Doutor, então está aí o especial de Natal, hoje a partir das 7h30 da noite, transmissão pela rede social do hospital e também pela TVM, e dá para o pessoal poder acompanhar. Essa doação, doutor, como que vai ser feita? É porque a R-Code vai aparecer, vocês vão divulgar também o número da conta do hospital, tem que ser uma conta específica, como que vai funcionar, doutor? Bom, Fábio, são três formas de doar. A primeira forma, a mais fácil, é o QR Code. Na tela da transmissão, hoje, vai ter o QR Code, você coloca a câmera do seu celular do QR Code e você vai ter acesso a uma página onde você vai fazer um cadastro e fazer uma doação. E qualquer valor, de R$10 a R$10 milhões, qualquer valor a gente está recebendo de bom coração. A segunda forma de doar, vai estar no GC também na hora da transmissão, um telefone do hospital, é o 1699-602-5878, que a Natália vai estar atendendo esse telefone, e você pode, então, combinar com a Natália a forma de doação, e a gente vai, então, retirar na sua residência. E a terceira forma é fazer uma transferência bancária ou um depósito bancário numa conta específica em nome da Sociedade Matonense de Meremerência, que nós também vamos divulgar durante a live. É uma conta que fica no Banco Sicredi, 748, agência 3009, a conta 057-36-4, em nome da pessoa jurídica Sociedade Matonense de Meremerência, que é o nome jurídico do Hospital Carlos Fernando Mauzão. Essas três formas de doação, ou o QR Code, ou a ligação para o 99602-5878, ou o depósito bancário. E, mais uma vez, Fábio, que fiquem alertados todos os seus ouvintes. Essas são as únicas três formas de doar para o hospital. O hospital não está ligando na casa ninguém, não temos uma outra conta bancária, e o QR Code é aquilo que vai aparecer na tela da transmissão pelas redes sociais do Hospital Carlos Fernando Mauzão. Tem que sempre ter esse alerta, porque você sabe muito bem que tem gente do bem, mas tem gente que não é tão do bem como a gente imagina que fosse. Sem dúvida. Doutor, no outro evento Somos Todos, Hospital Carlos Fernando Mauzão, o senhor se lembra mais ou menos quanto foi arrecadado, ou não? Fábio, em torno de R$ 45,00, se eu estou visitando. Quer dizer, uma boa arrecadação. Quer dizer, para nós, para o hospital, com os custos que tem, quer dizer, é um auxílio, não é lá aquela coisa, mas acaba auxiliando. E como atrativo para as pessoas, doutor, que vão assistir, que vão prestigiar hoje, a partir das sete e meia da noite, a gente vai ter aqui no... Eu vou também compartilhar nas nossas redes sociais, e vou terminar a entrevista com o prefeito Adalto Scarduelli, perto das sete e vinte, sete e quinze, sete e vinte, porque ele também pretende participar do evento. E com isso a gente pode encerrar o nosso jornal, e também já vou compartilhar nas nossas redes sociais. Quais são as atrações, doutor? Fábio, nós procuramos fazer um guest bastante eclético. Começa pelo musical Bela Amor, que é a Isabela e o Murilo, conhecido da gente já, que participou da outra live. Também o maestro da Lindo Gomes, com seus convidados. Uma dupla sertaneja aqui de Matão, uma dupla muito legal aqui de Matão, Lucas e Leonel, que estão começando a fazer um sucesso bacana. Também convidamos para a live. A pianista Leila Kifuri Bernard, que você já anunciou. E a Maricota. A Maricota é uma vinha de oito anos, que é uma youtuber, ela canta muito bem, e ela é quase matonense, porque ela é neta do seu Laércio Bonini, aliás, é bisneta, se eu não me engano, do Laércio Bonini, e é neta do Dr. Fumil. O Dr. Fumil foi médico durante muitos anos aqui em Matão, foi casada com uma moça aqui de Matão, filha do seu Laércio Bonini, e a Maricota é uma atração. Ela fez questão de participar dessa live, que quase matonense que ela é, tem um pezinho aqui em Matão, ela fez questão de participar. Então, o nosso cast é bastante eclético, dá para todos os gostos musicais, que a Lindo, Lucas e Leonel, a Tia Leila e a Maricota. São essas atrasões que vão ter algumas surpresas durante a live. Nós estamos, quem está organizando a live, nós vamos ver a Silmara Lacerda, e a Natália, a do hospital, então vai ter alguma surpresinha aí durante a live, que vai ser bacana, vai ser bem bacana. A Maricota é filha do Fernando, do Fernando Ivashima, uma pessoa extraordinária, ela esteve aqui, já entrevistei, tem clipe dela rolando na TV H1, na programação rotativa das 24 horas, é uma menina carismática, participou conosco já ao vivo, direto lá de Belo Horizonte, onde ela mora, é sensacional. No Dia dos Pais fez homenagem, no Dia das Mães fez homenagem para a mãe dela também. É muito bacana, a gente acompanha, muito talentosa, inclusive. Agora, doutor, precisamos falar. Não podemos deixar, o senhor já me disse que eu tenho uma certa predileção por primeira mão, aquela coisa toda. Dá um spoilerzinho, doutor, dessas surpresas, vai. Um spoilerzinho só, vai. A gente vai homenagear o... Nossa, Fábio, agora você me pegou, você me pega sem surpresa. Ontem morreu um cantor da banda... Paulinho, da Roupa Nova. Roupa Nova, é isso. Então, nós vamos fazer uma homenagem para a Roupa Nova também, durante a live, com a banda aqui da região. Tá bom? Tá bom, ó. Já é uma primeira mão? Já é uma primeira mão? Não tem jeito? Isso a gente precisa tentar, né? Doutor, posso mudar de assunto? O senhor tem dois minutinhos para eu mudar de assunto rapidão? Antes, por favor, só reforço o convite para o especial de Natal, por gentileza. Bom, pessoal, hoje o especial de Natal, às 19h30, como o Fábio falou, vamos transmitir pelo Facebook do Hospital Carlos Fernando Malzoni, vamos transmitir pela TVM, canal 14, e também vamos retransmitir, o Fábio vai compartilhar no portal Hora 1, o Alex Gazzoni vai também compartilhar no portal do Fala Matão, então, enfim, como assistir, vai ter tranquilamente, eu espero que todos vocês estejam conosco às 19h30, deve durar em torno de uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, atrações bastante ecléticas, e algumas surpresas também, como eu já falei com o Fábio, vou te dar uma outra, nós ganhamos um brinde do cantor Daniel, muito legal, Daniel, uma pessoa fantástica, mandou um brinde que nós vamos sortear durante a live também, e a Silmara e a Natália estão preparando algumas surpresas aí que vai ser bastante agradável, e é uma forma de nós, indiretamente, pela via eletrônica, por conta de não podermos aglomerar, dizer o nosso muito obrigado aos nossos quase mil colaboradores, funcionários do hospital, médicos do hospital, que tiveram uma dedicação muito especial durante todo esse ano, especialmente nesse período de pandemia, então, é uma forma do hospital e da população de Matão dizer um muito obrigado a cada um dos colaboradores, dos médicos que estavam lá na linha de frente do hospital nesse combate à pandemia do coronavírus. Doutor, vamos lá, então, mudando um pouquinho de assunto.